Oh! Vamos celebrar! Bota a soma, então! Que terem a coragem para os desafios no estado Deus ouviu tua oração e resolveu agora Agora é só que eu vou levantar Vamos levantar, Jess! Vamos levantar! Deus desistiu, chegou a sua hora Deus mudou a minha história Quem te viu, quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, que Deus é com você Quem te viu, quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, que Deus é com você Vai ter que dizer, que Deus é com você, que Deus é com você Quem te viu, quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você, ei, ei E vamos celebrar! O dia do evangélico em canto do Buritinho Canto do Buritinho, Jesus! 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 E quem olhava pra você já dizia o teu futuro E em lugar nenhum você ia chegar Só via as derrotas e a tristeza O povo só sabia condenar Enquanto o povo falava, você no seu quarto entrava E com Deus ia conversar Falava dos projetos que teriam coragem Para o desafio enfrentar Deus ouviu tua oração e respondeu agora Agora é só vitória Agora é só vitória Você não desistiu, chegou a sua hora Deus mudou a tua história Quem te viu, quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você Que Deus é com você Quem te viu, quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você Que Deus é com você Quem te viu, quem te vê, vai ter que dizer Que Deus é com você